Vamos acompanhar os deputados da Assembleia Legislativa, telespectadores aqui da TV Assembleia, servidores públicos que fazem um plantão constante contra a extinção do Fumpeng, sejam novamente bem-vindos, de autoria do Seja Osmig, em pauta agora, presidente, e em discussão, exatamente o projeto que extingue Fumpeng, o PLC 54-2013. E eu me inscrevi para dar continuidade ao processo de obstrução que o Bloco Minas Sem Censura está fazendo em relação a este projeto. O projeto já é de conhecimento público e de conhecimento dos deputados. E é o projeto que nós apelidamos de Rapa Taxo. É um projeto onde o governador do Estado, constatando a falência de Minas, constatando que o maldito choque de gestão quebrou Minas Gerais, e constatando que é necessário esconder do povo brasileiro a real situação de Minas, ele vai agora arrapar o taxa do que existe no orçamento para poder dar uma sobrevida e esconder do povo brasileiro o significado do choque de gestão que quebrou Minas a partir do governo Aécio 9. São 3.241.000.000 que estão na conta do fundo de previdência dos servidores públicos que entraram no serviço público a partir de 2002. O que foi feito em 2002 foi um ato, aí sim, de responsabilidade com o erário público e com a previdência. Criou-se naquela época a partir do iniciativo do governador Itamar Franco e aprovado nesta casa por unanimidade um fundo de previdência onde os trabalhadores do serviço público passam a ter uma tranquilidade de aposentadoria porque esse fundo é um fundo rentável. É um fundo constituído de 11% dos recursos do servidor público e de 19% do Estado. A partir de que esse recurso é reservado e é aplicado ele vai, portanto, se transformando no fundo volumoso que pode arcar com a aposentadoria do servidor público. Significa também um alívio no caixa do Estado porque o Estado não terá mais que desembolsar recursos para o pagamento dos aposentados e sobrará, portanto, para que o Estado invista na educação, na saúde, no saneamento, nos recursos hídricos, nas estradas, na segurança pública como hoje o Estado praticamente não faz porque a capacidade de investimento do Estado é mínima para não se dizer que é uma capacidade de investimento zero. Portanto, o fundo foi criado para aliviar o caixa do Estado e para dar garantia ao servidor público de que ele terá uma aposentadoria independente inclusive da situação financeira do Estado para aqui alguns anos. Aliás, foi a emenda constitucional número 20 que possibilitou e que obrigou que Estados agissem dessa forma. Minas Gerais, portanto, cumpriu naquela época o dever de casa constituindo o FUNPEG. Qual não é o nosso estranhamento que agora, de maneira sorrateira, o governo do Estado quer acabar exatamente com esse fundo de previdência para aliviar o caixa do Estado agora para cobrir os rombos do choque de gestão. E o faz de maneira sorrateira porque aqui mesmo, na Assembleia Legislativa, foi aprovado um projeto de lei extinguindo a necessidade de realização de um plebiscito entre aqueles que são os responsáveis pelo fundo, os servidores públicos. E eles não mais terão o direito a dar a sua opinião e mais do que isso a decisão em relação aos recursos do FUNPEG. Isso foi feito através de uma emenda de segundo turno escondido na Assembleia Legislativa sem que os colégios de líderes tivessem deliberados pela existência desta emenda, como manda, inclusive, o regimento interno da Assembleia Legislativa. Se já não bastasse todo este procedimento equivocado, há já um aviso claro do Ministério da Previdência de que esta ação é ilegal e que se o governo de Minas agir desta forma, Minas Gerais será punido ficando inadimplente e sem receber recursos da União. Isso está dito com todas as letras a partir de uma provocação que fez o Ministério Público através de todos os promotores de defesa de patrimônio ao Ministério da Previdência. A resposta do Ministério da Previdência foi nitidamente clara. São 30 páginas que fundamentam esta análise e que recomendam ao governo que não faça e que diz ao Ministério Público que isto é, repito, ilegal. Portanto, além de imoral retirar, roubar o dinheiro do servidor público, é também ilegal mexer com o fundo de previdência que é superavitário. Hoje, o jornal O Tempo trouxe aqui uma matéria com o promotor Eduardo Neto como sendo. Aliás, o jornal O Tempo e o Hoje em Dia passaram a divulgar o que de fato significa a extinção do Funtang. Eu queria parabenizar aqui o jornal O Tempo, o jornal Hoje em Dia, por estarem colocando a matéria de forma correta e alertando ao povo mineiro, não apenas aos servidores públicos. Eu queria, de novo, fazer um parênteses para dizer isso. Não é apenas o servidor público que perde com a extinção do Funtang, porque ele fica sem o seu fundo de apontadoria e, portanto, dependente do caixa do governo. É todo o povo de Minas Gerais, é o contribuinte. Porque se gasta o dinheiro do Funtang agora, o caixa do Estado e do contribuinte, portanto, recurso do contribuinte, terá que novamente arcar com toda a política do Rio, deixando, portanto, de investir nos setores essenciais. Então, todo contribuinte, todo povo mineiro perde com a extinção do Funtang. Os únicos que ganham são o governo do Estado e a candidatura presidencial do senador S. Neves. Aliás, é feito para isso, para despistar, para poder esconder do povo brasileiro a situação de quebradeira do Estado de Minas Gerais. Então, eles vão lançar mão de algo que não é deles e vão tapar buraco de dívida do Estado e, durante a campanha, trabalhar esses recursos para ver se esconde do povo brasileiro e se faz campanha com o recurso do servidor público para a campanha presidencial do senador S. Neves. Minas Gerais virou isso, né? Não existe governo em Minas. Existe um comitê eleitoral a serviço do senador ou, como diz o deputado do senador S. Lutus, do imperador. Se o imperador deseja isso para a sua campanha presidencial, Minas tem que fazer isso. Só o Minas, né? Minas são eles. Minas é elite tucana. Eles são Minas. só eles são Minas. Dilma não é Minas. Deputados da oposição não são Minas. Ninguém é Minas. Minas são os tucanos. Minas é a elite mineira. Isso é que se resume a Minas. Minas é o senador. E o interesse do senador. Isso é que eles chamam de Minas. E, para o interesse do senador, não se importa se o caixa vai mal e se o servidor público colocou religiosamente seu recurso dentro do fundo terá que ser tirado, terá que ser confiscado, terá que ser gasto para os interesses da campanha presidencial do senador. E assim age o governo de Minas. É muito triste e lamentável isso. O governador Anastasia ter uma postura tão subserviente, uma postura de chefe de campanha eleitoral do senador e não a postura de governador de todos os mineiros como de fato ia ser. É tão grande esta vontade deles de esconder a falência e de colocar as mãos no fundo do servidor público que o governador Anastasia foi narrado em Itatiaia Anto responder ao Sábio Sousa Cruz que foi lá em nome do bloco de 1600 e dizer aquilo que nós estamos dizendo aqui. Que Minas está quebrada, que Minas faliu, que Aécio quebrou Minas. O próprio governador Anastasia foi lá na rádio Itatiaia e ficou uma hora dizendo que Minas estava falido era na época de Tamar Franco. Não é verdade. Minas estava falido na época em que o Tucano Eduardo Azevedo governou Minas e vendeu a Senig, o Benji, o Crédio Real, privatizou tudo, deixou uma dívida enorme que foi renegociada exatamente naquele período e deixou Minas completamente sem recursos inclusive para pagar o 10% do servidor que teve que ser pago pelo governador Itamar Franco no ano seguinte onde ele pagou dois 10% do terceiro. Havendo, portanto, um processo de recuperação. A ingratidão do governador Anastasia é tão grande que depois Itamar Franco cometeu talvez o maior erro da sua vida que foi apoiar infelizmente Aécio Neves e da guarida que os tucanos chegassem ao governo. E agora eles ainda cortem no prato que comeram que é do governador Itamar Franco dizendo que Itamar é quem saliu Minas Gerais. Grande mentira dita pelo governador Anastasia. Perdeu o crédito com Minas Gerais, com o povo mineiro por querer esconder essa situação em que o governo tucano deixou Minas Gerais. Mas eu dizia que o Ministério Público através do doutor Eduardo de Poguceno que quero aqui parabenizar também pela postura que tem tido tomara que não seja depois negado e não seja depois impedido de agir pela Procuradoria Geral do Estado. Tomara. Porque aqui tem isso também. O Procurador Geral do Estado costuma desautorizar os seus promotores que investigam. Investigou tucano recebe o não do Procurador Geral. Doutora Joseli que o diga. Foi agora ultimamente desautorizada porque fez um belo trabalho para mostrar que o governador Aécio desviou 4 bilhões e 300 milhões da saúde e eles agora estão negando toda a peça que o doutor Joseli fez para arquivar para agradar também o Imperador de Minas. Mas o doutor Nepomuceno tomara que não seja desautorizado. Aliás, estamos de olho porque tem feito um belo trabalho e entrou com uma ação civil é bom que os servidores saibam disso para evitar inclusive a votação. O processo nosso de obstrução aqui é até para dar tempo à justiça quem sabe de atender essa solicitação através de uma liminar do doutor Nepomuceno e sua equipe para impedir deputado Adel Almoçávio e eles marcados. Impedir que a votação seja feita aqui e que o crime de retirar surrupiar ratar o taxo do fundo de previdência servidor seja feito. Então, doutor Nepomuceno ontem recebeu o parecer do Ministério da Previdência e o resultado segundo ele seria de desajuste nas contas públicas que foi a palavra usada pelo Ministério da Presidência. O parecer foi utilizado para reforçar o pedido à justiça de eliminar para suspender a tramitação do projeto 53 e 54. Nesse pedido o Ministério Público argumenta que a aprovação irregular de uma emenda Frankstein que foi feita aqui na casa é quem possibilitou essa questão. E numérico o Ministério Público pede a anulação da aprovação desta emenda. Em documento encaminhado ontem ao juiz da Quinta Vara o doutor Eduardo Nepomuceno ressalta que em razão da gravidade da inconformidade jurídica da situação o Estado em geral está sujeito ao impedimento temporário na liberação de transferências voluntárias da União em decorrência da não emissão do CRP que é o Certificado de Irregularidade Previdenciária. Os dois PLCs podem ser votados hoje mas nós estamos em obstrução em sessão plenária na SEMEA legislativa. Os projetos estavam na pauta estrenária de ontem que não aconteceu pela obstrução que fizemos. Então, senhores e senhoras deputados e deputadas servidores públicos nós vamos continuar o procedimento de obstrução aqui na casa. Hoje à tarde nós estamos convidando todos os servidores públicos para estarem aqui presentes. vocês estão me escutando aí pela TV Assembleia todos os servidores públicos. Servidores públicos do Poder Legislativo do Poder Judiciário do Poder Executivo em todas as suas instâncias mais os servidores do Tribunal de Contas e do Ministério Público. O sumo de Previdência e a apontadoria de vocês corre risco. Nesse sentido é fundamental a presença e um plantão dos servidores a partir de hoje à tarde aqui na Assembleia de Latila. O governo quer votar isso mesmo contra o parecer do Ministério da Previdência contra o bom senso e contra a lei o governo quer passar o trator quer passar a patrol quer fazer um tratoraço em cima do servidor público hoje na Assembleia de Latila. A presença de vocês é fundamental para a gente evitar que isso aconteça. Vamos marcar em cima cada deputado sabe da sua responsabilidade ele vai votar o deputado será cúmplice caso esse projeto passe e o fundo do servidor seja esvaziado portanto é preciso fiscalizar o voto de cada deputado. É o chamado que eu faço hoje e que os sindicatos estão fazendo e eu queria parabenizar aqui seja o ZMIC que está presente o ZINJUS o companheiro do ZIN de Saúde do ZIN de UTI do ZIN da LENG que está aqui presente também com as faixas colocadas os servidores também o Sindicato todos os servidores a Central Única dos Trabalhadores que estão presentes aqui marcando o Evinice e que hoje à tarde certamente vão estar aqui conosco. Então atenção especial e redobrada hoje é preciso convencer os deputados e um da base do governo que não é correto não é justo não é moral e não é legal retirar dinheiro do que os servidores contribuíram com suor nos seus trabalhos. Obrigado. Obrigado.